Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo, direto de São Paulo, entrevista do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, em evento da revista Exame sobre o programa Avançar Cidades. Vamos acompanhar. Na verdade, um debate com um grupo de convidados nossos e nesse primeiro bloco nós recebemos o ministro Moreira Franco, que é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e, aliás, uma das pessoas mais poderosas de Brasília. Ministro, bom dia, muito obrigado. Você não diga que eu sou uma das pessoas mais poderosas porque você está criando um ambiente falso. Não é verdade. Eu sou um colaborador do presidente Temer, nada mais do que isso. Mas tem uma responsabilidade muito grande porque está sobre o seu guarda-chuva alguns dos projetos mais importantes no que refere à infraestrutura, às concessões, às privatizações e esse grande projeto sobre as cidades. É verdade, é verdade. E isso é um dado importante que nós temos que levar em consideração, é que quando o presidente Temer assumiu, o Brasil vivia o auge de uma crise econômica gravíssima, não é exagero dizer que a crise econômica é mais grave da nossa história, mais grave do que a crise de 29, que foi uma crise muito grave e com uma característica própria. A razão desta crise, ela não dependia e não dependeu de um ambiente externo hostil. A crise decorreu de erros de política econômica interna, erros de natureza ideológica, erros de natureza conceitual, erros de visão de organização do sistema produtivo de maneira equivocada e, sobretudo, um equívoco de achar que a geração de emprego e renda é consequência do aumento do consumo, quando não é. Não adianta se criar mecanismos artificiais para promover queda de preço para estimular consumo. Isso não resolve, não aumenta a produção. O que aumenta a produção, o que gera crescimento é investimento, é aumento da produtividade. E esse círculo virtuoso é que faz com que os preços caiam, as pessoas ganhem mais, consumam mais e se pode construir um crescimento sustentável. Então, essa crise nós definimos, fizemos um diagnóstico e o presidente Temer fez esse diagnóstico para apresentar ao governo do qual ele era vice, mas a presidente tratou o documento de uma maneira muito trivial, como se fosse uma bobagem. Talvez até achando que era coisa conservadora, porque ali nós dizíamos da crise e definíamos um caminho para que pudéssemos sair da recessão, que já era uma realidade naquele momento. E o caminho é o caminho que se faz no mundo inteiro. Não se procurou criar nenhuma teoria econômica nova, não se abriu nenhuma possibilidade de ter uma convivência promíscua com a inflação, mesmo pequena. Não se achou que se pode gastar mais agora, mesmo sabendo que no futuro o que se gastou em excesso, em não tendo, terá que ser pago. E nós achamos que o fundamental era enfrentar o desequilíbrio fiscal, e aí definimos uma série de iniciativas e restabelecer compromissos com indicadores macroeconômicos que garantisse estabilidade, garantisse respeito às regras mais elementares e que não fosse uma agressão ao que já está consolidado no mundo e em outras experiências, e nós próprios no Brasil já vivemos ela, não só na época do Plano Real, quanto como também no primeiro mandato do presidente Lula, em que se colocou as contas em ordem. Se buscou o equilíbrio fiscal, uma inflação controlada, superávit primário, e fizemos isso com muito rigor, inclusive inovando com o teto dos gastos, e felizmente conseguimos sair da recessão. E os indicadores macroeconômicos todos nos indicam uma trajetória que poderá ser virtuosa, caso consigamos aprovar a Previdência. Antes de falar da Previdência, o que já deu para colher de resultado dessa nova visão? Crescimento, emprego, o que a gente pode dizer nesse fim de ano, mas olhando especialmente para 2018, será um ano bom? Olha, os números todos deste ano, eles até nos surpreenderam, porque no documento Aponte para o Futuro, onde nós traçamos essa estratégia, nós projetávamos um tempo mais longo para a recuperação. E a recuperação, felizmente, se deu num tempo mais curto. Então, aquela crítica inicial de que está demorando muito, está patinando e tal, o senhor acha que é injusta? Quer dizer, o tempo, na verdade, foi mais curto até do que... Mais curto, mais curto, mais curto, mais curto. E curioso, porque ele foi mais curto, porque na realidade, as estatísticas nossas não são estatísticas que refletem o tamanho do país, a pluralidade do país, a capacidade empreendedora do país. Nós nos acostumamos, culturalmente, a olhar o Brasil na costa, as cidades das costas, o ambiente da praia. E o Brasil não é, quer dizer, eu sou do Rio, então eu conheço bem este retrato do Brasil. Mas o Brasil não é esse retrato, ali é mais para turista. Algumas das áreas mais pujantes hoje estão bem lá dentro, quer dizer, o agronegócio... Não, e cada vez, quer dizer, isso já era dentro, São Paulo é a prova disso, e agora está muito mais dentro. E exatamente o desconhecimento dessa realidade faz sempre que nós todos nos surpreendamos com a resposta que a economia dá, que o empreendedorismo desses segmentos altamente empreendedores da economia brasileira, eles dão quando você anda no rumo certo, quando você tem equilíbrio fiscal, quando você tem crédito adequado, quando você tem inflação controlada, quando você gera confiança, gera previsibilidade, para que as pessoas se organizem, se planejem e façam seus investimentos. Agora, se eu situar o ambiente fiscal, que a gente viveu realmente uma crise muito profunda, e o governo tem desde sempre dito que o teto de gastos foi uma medida muito importante, mas que, na verdade, ela precisaria ser complementada com a reforma da Previdência. E hoje, estão aí nas manchetes dos jornais, enfim, a informação de que o governo teria decidido realmente deixá-la para o próximo ano. Isso procede? É verdade? A reforma está enfraquecendo em alguma medida ao longo do debate parlamentar? Olha, veja, a questão da Previdência foi uma questão colocada no Brasil no final do século passado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ele esteve no primeiro mandato, ele já colocou o tema e apresentou um projeto de reforma da Previdência. Não conseguiu fazer, na profundidade, extensão adequada. Quando do governo do presidente Lula, ele tentou novamente, a presidente Dilma, pelo menos pela palavra, reiterava em todas as oportunidades a necessidade da reforma da Previdência. E agora, o presidente Temer, ele coloca como um elemento fundamental para garantir o futuro do país. Para garantir que os jovens tenham uma realidade de responsabilidade, de pagamento de pensões e aposentadorias, melhor do que se tem hoje. E há consciência pelos números, e números que são dados pelo Tribunal de Contas da União. Quer dizer, eu vejo aí sindicatos de funcionários públicos dizer que a Previdência não tem déficit, como se isso fosse verdade. Não é verdade. É uma falsificação, é uma manipulação. Todos os relatórios do Tribunal de Contas da União mostram a gravidade do problema previdenciário em função do déficit da Previdência. E se nós não tomarmos, não formos firmes, nós vamos ter no país o que acontece no Rio de Janeiro, o que acontece no Rio Grande do Sul, o que vai acontecer rapidamente em Minas Gerais, o que acontece em dezenas, talvez até milhares de municípios brasileiros, todos com as suas contas arruinadas e a sua capacidade de investimento comprometida por força do déficit da Previdência. E a razão é uma razão muito simples, não é ideológica. Nós estamos vivendo mais. E o Brasil, ele vive uma realidade em que nasce menos brasileiros. Então, se você projeta isso, na medida em que você tem uma Previdência que não tem nenhum compromisso atuarial, você cria uma situação que pode rapidamente termos aqui uma realidade como Portugal teve, como a Grécia teve. Porque esse problema da Previdência não é uma jabuticaba, não é um problema brasileiro, é do mundo, porque as pessoas estão vivendo mais e nascendo menos. E nem sempre o sistema previdenciário público, ele está baseado em nenhum tipo de cálculo atuarial. E no caso brasileiro, tem uma coisa que é absolutamente intolerável, que ela é fundada em privilégio. A diferença entre aqueles segmentos da administração pública, normalmente, que ganham trabalhando menos e ganhando muito mais, e integral, e mesmo aposentado, eles têm os aumentos que a sua categoria tem. Então, a diferença desse segmento para a ampla maioria da população é uma coisa absurdamente grande. Diferença em relação ao mundo também, porque o padrão mundial é que o cara ganha menos na aposentadoria do que na ativa. Claro, claro. O que muitas vezes é o contrário, é no fim que o salário dele sobe mais. Exatamente, esses privilégios é que nós estamos combatendo. A essência da proposta que está sendo encaminhada, que está já em processo de debate na Câmara dos Deputados, a proposta do governo, é uma proposta que, essencialmente, combate os privilégios. Nós não podemos ter uma sociedade no Brasil que seja democrática, que seja justa, que garanta igualdade de oportunidades, com esse quadro absolutamente decorrente de algumas corporações terem se apropriado do Estado, e essa captura do Estado faz com que eles tomem decisões que beneficiam só eles. Então, você tem, em cada vencimento desse segmento, penduricalhos enormes. Alguns conhecidos, outros não conhecidos, os núcleos, eles não cumprem a Constituição que determina que os salários sejam anualmente colocados e publicados em diário oficial, para que a sociedade tome conhecimento de quanto as pessoas estão recebendo. Então, nós temos que mudar esse quadro. Esse quadro é que vai, a mudança desse quadro é que vai permitir que nós possamos, ano que vem, iniciar um ciclo com uma velocidade de crescimento, de geração de emprego, de geração de renda, de aumento da produção, de restabelecimento da confiança, da credibilidade, da previsibilidade, que é fundamental para que qualquer pessoa tome suas decisões de gasto, seja os mais ricos, os mais pobres, precisa saber como as coisas se darão num prazo para que tomem suas decisões de comprar, de tomar o empréstimo, de ter uma dívida. Pois bem, então nós precisamos, este ambiente, com a aprovação da Previdência, ele será muito mais seguro, muito mais estável e vai gerar muito mais confiança. E muito mais justiça e igualdade. Mas eu vou insistir na pergunta. Está difícil a briga da aprovação, a gente percebe isso. Qual é o, digamos, qual é um prazo que a gente pode achar razoável para que o governo consiga, afinal, passar pelo Congresso? Olha, é... Ficou mesmo para o próximo ano ou ainda não está decidido? Não, está, porque o ano legislativo acabou. Quando, normalmente, quando vota o orçamento, e o orçamento já foi votado, o ano legislativo acaba, porque os parlamentares, eles vão, saem de Brasília, vão lá para as suas atividades familiares, festejos de fim de ano, etc. E o próprio presidente da Câmara já declarou que retoma a votação nos primeiros dias de fevereiro, quando o Congresso volta e a Câmara inicia seu ano legislativo. Esse é um ponto. O segundo ponto das dificuldades, existem dificuldades, sempre houve. Houve no Fernando Henrique, houve no Lula, houve na Dilma, houve em Portugal, houve na França. Todo mundo inteiro é uma briga, né? E aqui também há. Agora, aqui tem uma diferença. O presidente Temer não vai recuar, não vai vacilar, não vai deixar de perseverar na aprovação da Previdência. Porque todos nós temos a consciência de que, primeiro, não dá para você viver numa sociedade com tamanha injustiça, tamanhos privilégios, tamanhas diferenças. Não dá. Nós precisamos ser uma sociedade democrática e a principal característica de uma sociedade democrática é a igualdade de oportunidades. E nós só temos igualdade de oportunidades quando você tem as pessoas tendo uma regra geral para todo mundo. Todos têm que ter a mesma regra. Se você tem recursos, você pode ter uma contribuição privada. E aí você ganha acima daquilo que vale para todo mundo. Todos os brasileiros são iguais. Não existem diferenças. O que trabalha na iniciativa privada tem as mesmas dificuldades, as mesmas agulhas, as mesmas inquietações, as mesmas inseguranças de quem trabalha na administração pública. Por que a administração pública vai querer ter mais segurança, vai querer se aposentar antes, vai querer ter aposentadorias mais altas, vai querer ter seguranças que a grande maioria da população que trabalha na iniciativa privada não tem. Não é justo isso. Nós temos que ter regras que sejam regras idênticas para cada um. E cada um se organiza de acordo com a sua capacidade de trabalho, o seu psique, enfim, a chama que todos nós temos dentro de nós, que nos faz caminhar cada um de acordo com os seus desejos e as suas qualidades. Uma última pergunta sobre esse tema, porque eu queria mudar para falar de investimentos. Não, mas você está animadíssimo com a questão da Previdência. Aliás... É que é o tema do dia, né? Não, não é só o tema do dia, não. Essa perseverança do presidente Temer, além de estar muito calcado em uma avaliação econômica, de que se nós não tivermos o equilíbrio na Previdência, nós não vamos conseguir equilibrar as contas do Brasil. Isso vai gerar, sobretudo para os mais pobres, um ambiente social extremamente difícil, porque o poder público perde a sua capacidade de executar programas, de investir, de melhorar a nossa infraestrutura, de melhorar a qualidade de vida da população. Então, ele acha que é fundamental que a Previdência seja aprovada também, porque nós precisamos acabar com este ambiente que tem estimulado nós sermos obrigados a viver numa sociedade em que poucos têm muitos privilégios e a maioria da população vive de uma maneira absolutamente distinta desses poucos. Ou seja, acabar com o que se faz aqui, se pratica aqui, do ponto de vista da distribuição de renda. No passado, o Robin Hood tirava dos ricos para dar para os pobres. Aqui, o sistema previdenciário brasileiro é o Robin Hood às aversas. Tira dos pobres para sustentar os privilégios dos segmentos mais beneficiados e mais protegidos do mundo do trabalho no Brasil. Minha última pergunta sobre Previdência, que é exatamente isso. Quem gosta da proposta, e tem muita gente que, principalmente no meio dos economistas, que apoia o conceito, teme que, nessa negociação, o que se perca é exatamente isso, essa isonomia, que grupos fortes em Brasília, aos poucos, comecem a levar regras especiais, como, por exemplo, os servidores. Esse risco existe? Olha, na vida social, você tem... Aliás, e quando eu falo na vida social, dentro da nossa casa, existem divergências. Há um processo de negociação. Assim foi com os meus filhos, que hoje todos têm filhos, eu tenho netos, e está sendo com os netos. Quer dizer, eu quero uma coisa, e aí você tem que encontrar um equilíbrio pelo diálogo, pela conversa, pela harmonia, para que você consiga encaminhar as soluções mais conflituosas. E é claro que uma reforma dessa natureza, uma quebra de privilégios deste tamanho, há muita reação contrária. E essa reação se manifesta no local, no mundo democrático, que é o local escolhido para que essas manifestações se dêem, que é o parlamento. E ali nós estamos conversando. O governo do presidente Temer é um governo que acredita no diálogo, acredita na conversa, no entendimento. Agora, ele tem a força da determinação e da convicção de que é necessário passar. Nós não temos ainda o número de votos necessário para aprovar, mas vamos trabalhar intensamente para que em fevereiro nós possamos ter esse número. E é necessário que o cidadão brasileiro, sobretudo os mais jovens, entendam da importância da aprovação da Previdência, porque se nós não aprovarmos agora, no futuro, esta conta vai cair, sobretudo, nos mais jovens, porque eles terão, no número menor, de sustentar privilégios de quem já tem mais idade, e que vai estar num número muito maior, porque está vivendo muito mais. O senhor falou que a reforma da Previdência serviria também para destravar os investimentos, que é liberar recursos, digamos, para investir. E o investimento é uma área sensível do Brasil, não é de hoje, quer dizer, já faz muito tempo que a gente investe menos do que deveria. O último governo teve uma série de planos, PAC, PAC-1, PAC-2, PIL, etc. De alguma maneira a sensação de que não deslancharam. Qual é o balanço que este governo faz sobre o que deu errado e o que precisou ser corrigido ou precisa ser corrigido na atuação do governo para estimular o investimento? Olha, quer dizer, primeiro a questão do marketing. Houve um excesso de marquetagem e uma presença de marqueteiros muito querendo participar politicamente, tendo opinião política, saindo da sua área de atuação profissional para ficar querendo dar pitaco em coisas de natureza política, em articulações políticas e acaba que contamina o programa. Um programa era vendido de um tamanho que era muito maior e eles, como acreditam no sonho, eles queriam cada vez mais vender coisas maiores do que era. Era mais marketing do que conteúdo. Muito mais marketing do que conteúdo. Esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma questão ideológica. Quer dizer, aí reside uma diferença fundamental. Nós, que participamos do governo do presidente Temer, nós achamos que a ideologia é fundamental para definir as relações na sociedade, no estilo de vida das pessoas, no respeito a cada um, na busca de um ambiente comunitário saudável. Mas a ideologia não pode substituir a aritmética. Quando você toma decisões de natureza econômica, você tem que usar a aritmética. Não é o seu desejo que impõe uma taxa de retorno. Não é a sua vontade ou o sentido que você dá ao que você considera ser razoável, justo, que vai fixar a tarifa. Isso, preço de feijão, de arroz, no supermercado, não é o dono que fixa. É o jogo das pessoas, é o custo, são cálculos que você faz. Se você vai num supermercado e vê lá um quilo de feijão e você faz as suas contas e vê que aquilo está caro, você não compra aquilo. Você vai no outro e vai buscar comprar por um preço que seja mais razoável. A mesma coisa, quando você fixa a tarifa, você não fixa com sua vontade, aquilo tem cálculos. Você tem que usar a soma, a multiplicação, a divisão, a subtração, para fazer o cálculo, para que aquilo represente o verdadeiro valor daquilo. Se você vai fixar a taxa de retorno, idem, idem. Quando você fixa a taxa de juros e você faz como se fez no governo passado, com o BNDES, dando taxas subsidiadas absolutamente com um mecanismo de empréstimo ponte que deformava ainda mais isso, e o banco então passa a escolher o vencedor, isso não dá certo. Acabaram que tiveram que subsidiar, passar recursos públicos para o banco, para crédito subsidiado, com isso aumentou o buraco do governo e desequilibrou ainda mais o ambiente fiscal. Então, nós mudamos tudo isso. No avançar cidades, a ideia é que... No governo de modo geral, no avançar, além nas concessões, porque nós não podemos nem fazer PPP, porque o governo estava tão debilitado que um dos P não existia. Por isso é que o programa, o PPI é um programa de parceria de investimentos, basicamente em cima das concessões. E o avançar, por determinação do presidente Temer, ele traz uma inovação, que é uma mudança de qualidade. As obras são obras que estão paralisadas. Não é obra do presidente Temer, não é obra minha. São obras que estavam executadas, que por força do desperdício, da desorganização, da marquetagem, da irresponsabilidade política, as obras foram paralisadas. São obras grandes, por exemplo, você tem uma ponte sobre o rio Guaíba, uma ponte enorme, imensa, está lá paralisada. Você tem a ponte sobre o rio Madeira, que é fundamental, inclusive do ponto de vista logístico, para que toda a produção de grãos do norte, o agronegócio do norte, possa, está entendendo, ir em direção ao Pacífico. Está paralisada. Você tem obras médias, uma quantidade enorme de conjuntos habitacionais que estavam paralisados. Você tem uma quantidade de obras na área de saúde, na área de educação, na área da cultura, que estavam paralisadas. Então, é um programa que pegamos quando começou a se restabelecer a capacidade de investimento do Estado. E aí, por que isso? Porque os números mostram isso. A arrecadação tem melhorado consistentemente nos últimos meses. E projetou-se, e essa projeção tem segurança. Então, nós buscamos aproveitar a capacidade restabelecida de investimento do Estado para ter um conjunto de obras, grandes, médias e pequenas, em áreas que vão do óleo e gás, de energia, saúde, educação, habitação popular, rodovias, para que nós possamos concluí-las até o final do mandato do presidente Temer, que é em 2018. Então, é um programa que tem uma parte que é do orçamento e tem uma outra parte que decorre de investimentos de empresa, na área de óleo e gás, Petrobras, na área de energia, Eletrobras. Ou seja, a soma disso aí, o programa Minha Casa Minha Vida, construção de casa popular, Então, a soma disso aí dá um investimento acima de 100 bilhões de reais. Isso vai gerar empregos, vai restabelecer o fluxo natural e, sobretudo, melhorar as nossas práticas administrativas. Quando a gente olha para a infraestrutura, obviamente são obras muito grandes, feitas por empreiteiras, por, enfim, construtoras, que muitas delas estão combalidas nesse momento. Isso é um gargalo, olhando para frente, para a nossa infraestrutura? Ou o próprio mercado, o senhor acha que resolve isso? Vai vir gente de fora? Enfim, é um problema para concluir essas obras e para as novas rodadas que virão? Olha, muitas dessas obras, por estarem paralisadas, elas, inclusive, foram licitadas anteriormente. E nós estamos fazendo um esforço muito grande para restabelecer o respeito aos contratos. Foi sempre uma tradição no Brasil respeitar contrato. E é fundamental para a estabilidade das pessoas, para a segurança das pessoas, das empresas, dos investidores, dos negócios e todos nós, que o contrato assinado seja respeitado. Mesmo no regime ditatorial, na ditadura militar, os contratos foram respeitados, eram respeitados. Havia um ambiente jurídico muito atento a isso. Nos últimos anos é que se resolveu desrespeitar contratos. Não só por uma certa leniência do poder público, do executivo, mas também é por uma capacidade que o poder judiciário brasileiro tem demonstrado, talvez até pela fragilidade com que as leis são escritas, de haver muita interpretação. Então, você vai de um Estado para outro, o mesmo fato é interpretar de maneira diferente. O que gera uma insegurança brutal. Não é possível uma sociedade do tamanho da nossa, com mais de 200 milhões de habitantes, a oitava economia do mundo, as pessoas não terem previsibilidade. Quando você faz um contrato hoje, você faz nas circunstâncias de hoje. E a expectativa, a projeção é que esse contrato seja cumprido no prazo que está estipulado nele. E isso tem que ser respeitado. Então, nós, de modo geral, estamos respeitando as estações que já estavam feitas para dar um andamento natural. Agora, esse problema que você fala, que nós que tivemos grandes empresas, e essas grandes empresas por um problema de práticas, de governança, se fragilizaram, não só aqui como no exterior, isso é claro que causa dificuldades, porque aqui são empresas que tinham muitos empregados, alguns até mais de 100 mil empregados. Não, e além disso, com uma engenharia muito forte, né? Muito forte, de muito boa qualidade. Então, isso gera problemas, mas esses problemas nós temos que superar. Nós estamos aqui para resolver problemas. O principal problema que eu sempre digo que prioridade na língua portuguesa é uma palavra singular. Não sei quem é que teve a ideia genial de transformar prioridade em uma palavra plural, e aí deu essa confusão, deu essa confusão, porque ninguém tem várias prioridades agora. A nossa aqui é fazer uma boa entrevista. Então, nós temos que nos dedicar a isso. Daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra. Então, o seguinte, a prioridade é você ter um ambiente fiscal que garanta fazer com que as projeções, a previsibilidade permita restabelecer a confiança, a confiança interna, a confiança externa, em um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, um mercado interno pujante, e ainda é a oitava economia do mundo. E numa situação que já, cada vez mais, nos permite dizer que o Brasil voltou. Nós voltamos a ser players. Eu sinto nas conversas que eu tenho com o pessoal da iniciativa privada, sobre confiança, duas visões. Na primeira, realmente uma afirmação de que o pior da crise certamente já ficou para trás, muita gente já animada com uma retomada, aliás, até um pouco mais robusta, talvez, do que se imaginasse nessa virada de ano. Por outro lado, o componente eleitoral, aí desanima de novo, porque aí o cara fala, poxa, mas aí eu não sei o que vem pela frente e tal. Qual que é a sua avaliação sobre o ânimo, digamos, dos investidores? E depois eu queria que o senhor falasse um pouco de cenário eleitoral. Olha, o ânimo dos investidores é um ânimo muito positivo, porque os números mostram isso. Da mesma maneira, mais do que nós, mas nós também tomamos decisão agora sobre coisas que ocorrem e ocorrerão daqui a alguns meses, às vezes até daqui a alguns anos. E, evidentemente, quando nós tomamos essas decisões, não importa se elas sejam de natureza financeira ou não, nós projetamos o que vai acontecer, uma expectativa do que vai ocorrer. E, para os investidores, os prazos são até mais longos. Se você está em óleo e gás, então não tem nada que se consolide em um prazo de menos de 20 anos. É décadas, né? Eles pensam em décadas. Décadas. Evidentemente, se você tem a previdência aprovada, você projeta uma situação de equilíbrio fiscal das contas muito mais estimulante a investimentos, a decisão de investimentos, do que com a previdência não aprovada. E tem um termômetro disso. Todas as vezes que, nessa semana que está acabando, houve declarações no parlamento de que a previdência não seria votada na semana que vem, a bolsa reagiu, o dólar reagiu, porque as pessoas ficam inseguras. As decisões são tomadas em função da segurança. Então, é importante que nós entendamos que a previdência é uma referência, um indicador fundamental nesse processo. Se nós aprovarmos a previdência, a projeção, a confiança dos investidores será muito maior. Nós vamos ter índice de crescimento do emprego, de crescimento da produção, os indicadores macroeconômicos vão melhorar, a arrecadação do setor público vai aumentar. Se nós não tivermos isso, nós vamos ter essas projeções estimulando uma desconfiança, uma insegurança, um medo. E, evidentemente, isso vai se refletir no ambiente social, no ambiente econômico e na própria segurança das pessoas. Sobre a eleição, ano que vem, obviamente, essa pauta já começou. Qual é o quadro que o senhor está vendo para as eleições presidenciais? Olha, a primeira constatação que eu faço é a seguinte. O candidato que concorrer ano que vem, se nós tivermos aprovada a previdência, a previdência deixa de ser tema. O tema vai ser se vai continuar esse círculo de crescimento econômico e esse ciclo de crescimento econômico, ele existe porque é fundado em fundamentos teóricos, conceituais, macroeconômicos, universais, que ninguém aqui, nós não estamos tentando criar uma teoria econômica, nem uma nova matriz econômica. O povo brasileiro não é experimento para nós. Nós estamos procurando fazer o que deu certo no Brasil várias vezes e que tem dado certo no mundo e melhorando com a criatividade, com o talento, com o conhecimento, com a capacidade criativa nossa, do brasileiro, melhorando essas regras e até contribuindo para que outros países possam sair de situações econômicas sociais idênticas a nós, usando a nossa experiência. Então, se a previdência for aprovada, a discussão vai ser a previdência. Não vai ser a previdência, vai ser... A presidência. A presidência. Quem é o próximo presidente. Vai ser qual é a proposta econômica para o país. Nós vamos continuar esse ciclo de enfrentamento da recessão e buscando um crescimento sustentável, coisa que, lamentavelmente, nós não temos no Brasil. Se você pega do final do século passado, do meado do século passado, 50 até agora, de 10 em 10 anos nós temos tido crise econômica. De 10 em 10 anos. A crise econômica, as mesmas coisas, inflação. Antigamente tinha um desequilíbrio cambial, que felizmente nós conseguimos superar isso, mas os outros fatores são os mesmos, se repetem, que geram crise política e acabam em regime militar, em regime forte, ditadura. Isso porque nós não conseguimos ainda ter um crescimento sustentável. A sustentabilidade do nosso crescimento é muito frágil. 10 anos não é nada. Então, nós precisamos agora, nós temos uma oportunidade, com a experiência que estamos tendo no governo do presidente Temer, com essa política econômica, de construir a base de um desenvolvimento sustentável. Então, a discussão, se a Previdência for aprovada, vai ser sobre a orientação de política econômica que será tomada. Se a Previdência não for aprovada, o debate será a Previdência. Porque se o próximo, ele pode viver a mesma situação da Grécia. Ou a mesma situação de Portugal, que teve que cortar salários, cortar Previdência, porque não tinha como pagar. E, evidentemente, eu, que sou do Estado do Rio de Janeiro, vejo a dramaticidade disso. Você vê aposentados que necessitam, vivem daquilo, pensionistas que não estão recebendo salários atrasados por força de um desequilíbrio, exatamente com a mesma configuração de privilégios e de diferenças que caracteriza a Previdência da União. Agora, na última pesquisa do Datafolha, os dois candidatos que despontaram na frente, Lula e Bolsonaro, nenhum dos dois se identifica muito com essa linha. Esse sinal, o senhor acha relevante ou, nesse momento, ainda não... Eu acho que é relevante, porque não dá mais para a gente viver farsa na eleição, não é isso? Então, você tem que ter, no governo, discursos que você teve na eleição. Um dos grandes problemas que a presidente Dilma teve foi que ela fez uma eleição com discurso e quis governar com outro. No minuto seguinte da vitória. O presidente Lula, quando lançou a carta aos brasileiros, ele fez uma mudança de rumo. Ele ali fez a mudança de orientação econômica, de conteúdo econômico, que permitiu que ele fizesse, no primeiro período de governo dele, a mais severa, o mais severo ajuste da história econômica do Brasil. Mais severo do que esse que nós estamos fazendo agora. O que permitiu que, nos anos seguintes, ele pudesse ter uma velocidade de crescimento muito grande. Então, eu acho que nós temos que aprender com essas boas práticas. O que estamos fazendo agora já foi feito. Foi feito nesse momento, foi feito no Fernando Henrique, no Plano Real. E nós precisamos fazer disso algo que esteja incorporado ao nosso cotidiano para dar sustentabilidade ao nosso crescimento. Veja, quem mais melhorou de vida nesses últimos dez anos anteriores, em 2014, foram os jovens, as mulheres e os negros. que tiveram acesso à educação, ao emprego, à renda, à gama de possibilidades. Que explica, aliás, a enorme popularidade do presidente Lula quando ele deixou o governo. E quando houve a recessão decorrente dos erros de política econômica do governo passado, os primeiros setores que perderam foram exatamente os que ganharam. E perder o que você ganha com o seu mérito, com o seu trabalho, é pior do que não ter. Então, o que nós precisamos é começar, desde agora, a nos comprometermos em ter uma alternativa de futuro que garanta um crescimento sustentável. Está ótimo. Ministro, muito obrigado pela sua presença. Eu peço que você fique aí, porque nós teremos um segundo bloco para debater mais especificamente o tema das cidades, da nossa infraestrutura. Então, fique aí que a gente já volta. Nós acompanhamos ao vivo, direto de São Paulo, entrevista do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, em evento da revista Exame. Ele falou sobre o programa Avançar Cidades, que prevê iniciativas para as áreas de saneamento básico e mobilidade urbana. Segundo ele, o Brasil já saiu da recessão e o programa Avançar está permitindo que os investimentos sejam retomados para melhorar a infraestrutura do país. Moreira Franco também defendeu a reforma da Previdência. Segundo ele, a mudança vai trazer um ambiente de segurança e estabilidade fiscal para o Brasil, além de garantir igualdade aos brasileiros. Nós voltamos logo mais com a segunda parte do evento, que vai contar com as participações do ministro das Cidades, Alexandre Baldi, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.